Por que você não deveria jogar League of Legends? Vezes que a Riot surpreendeu os streamers. Vamos ver essa bomba. Os eventos descritos neste programa são baseados em testemunhos. O áudio tá bom? Neste mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns, estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Aparentemente, galera, vai ser um vídeo mostrando uns bugs, uns bagulho bizarro que já aconteceu no LoL com os streamers, né? Mano, que porra é essa, cara? Esse jogo tá todo cagado, velho. Que boneque era? Uma Belvete? Nossa senhora. Caralho, que isso? Aquela ficou roxa. Que isso? Essa eu não vi. Deixa eu voltar, peraí. Ah, isso aqui eu acho que era por conta dessa skin da Hell, né, mano? Que vinha bugado. Olha isso. Caralho, que isso? Aquela ficou roxa. Deixa eu achar um outro ângulo pacã aqui. Eu acho que aqui em cima fica melhor, né? Vou pôr bem aqui. Aí. E aí, o que que fez isso aqui, hein, mano? Ó, essa angulação dessa parede nem existe mais um LoL, né, mano? A Riot destruiu tudo isso aqui. Aí o cara parou aqui. Caralho, que porra é essa, velho? E olha o lugar, porra. O cara conseguiu bugar meu boneco, viado. Que? E pegou essa? Deixa eu ver se pegou. Talvez ele tacou antes aqui, sabia? Vamos ver. Eu não quero conseguir bugar meu boneco, viado. O cara tava na direita quando ele tacou aqui, ó. Aí a Fiora é um campeão muito magrinho, né, mano? Aqui, ok. Que? Mas acho que era pra pegar pelo hit AOE, né? Do Darius é meio bugado. Que? Mano. Esse do Brence eu também não entendi. Deixa eu ver. Ah, tá. Caramba, ele já tava mó longe. Quê? Caramba, o bagulho puxou, velho. Ali para o bicho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Hoje em dia o PC deve estar só o pó, né? Alguém sabe? Quem tinha comprado a live? Que isso, riado? E essa fast kill, velho? Hoje em dia o PC deve estar só o pó. Como é que aceita, mano? Alguém sabe? Quem tinha comprado a live? Tô louco, riado. Acho que aqui é uma... Como é que é o nome da palavra? É um protesto, né, mano? Mas relaxa. Várias skinsinhas da Lux. Olha lá. Várias. Ó. Ó o tanto. Ó o Pimp. Mano, olha o meu Aralto. O meu Aralto desanimou. Mano, o meu Aralto... Ah, Riot Games. Vai tomando... Já mandou essa comigo. Crítica social, né? Era isso mesmo, aquela hora. Mano, que porra é esse? Esse jogo tá cagado, porra. Tô fodido que vocês estão dando tempinho aqui. Esse jogo tá todo cagado. Esse jogo tá mais cagado ainda. Valeu, hein, Pipeira. Ó o Dudu na área. De aço, Dudu? Mano, eu tô tomando estumo o quê, cara? Ué, estumo ali? Deve ser do Bardo, não? Caralho, deixa eu me mexer, véi. Cara, esse aqui não era nem bug, mas era época de anatema. Anatema, galera. Esse item era bizarro. Com certeza o Bardo fez, usou no Dudu, né? Ó o tempo que o estumo ficava durando. Caralho, deixa eu me mexer, véi. Caralho. Mano, eu tô bem 8,5,16. Que porra é essa? Que porra é essa? Essa eu já a vi no ao vivo, ó. Bora, ele volta. Aí. Caralho. É possível que os normalmente chamados de fantasmas não sejam espíritos dos mortos. Você que eu ouvi ou eu tô ouvindo? Eu ouvi. Embora sejam capazes de manipular coisas do nosso mundo, não podem ser plenamente percebidos pelos humanos? Até com o Dudu. Paraí, qual que foi aquela do Dudu? Ué. Acho que foi um extra ali que estava sem querer. Ué. Mano. Será que os caras tem visão ainda? Pimca. Sumiu a Ward, pô. Pimca, pinca. Pimca o chão, pô. Ó. Por exemplo, amanhã... Ué. Que? Soraka tá de Blink. Aguarda aqui, ô... Leite. Mano. Cara. Mano. Ah, soraka acabou de teleportar aqui. Olha o Titã nessa época, hein, galera. Que boina é essa, hein, mano? Ele parou de usar essa boina, né, mano? Dessa cor aí, parece. Alguém viu o que acabou de acontecer nessa desgraça? Não, vamos voltar. Ah, o Afeliz deu TP também. Alguém viu o que acabou de acontecer nessa desgraça? Alguém viu o que que... Eu tenho escudo. Vai tomar. Riot. Riot! Que que é tu afato? Que isso, rei? Parece que a Hell lutou ele, pô. Desmaiou. Uxi! Se isso aqui pegou... Não, vocês têm que clipar isso ali. Muito bem. Ó, nessa época o Minerva era hétero, viu, guys? Gente, eu soube que... Eita, olha o meu LOL bugado. Ai, agora deve ser as partes do trava-lob, mano. Nessa época era triste, velho. Triste. É como a gente caiu. Claro que não, né? Só o LOL sendo bugado. Ó, ele era hétero, guys. Mas se você parar pra prestar bastante atenção, você vê que já tem sinais de abelhinha nele, viu? Gente, olha aí. Foi triste, né? Foi bem triste. Alçã por cabeça de gelo. Olha a pedra! Oxi! Cleito! Olha a pedra! O cara saiu, pô. Foi. Que isso, velho? O bagulho do Aurélio. Duas vezes, véi. Ó. Ah, velho. Que porra tá acontecendo? O que que é aquilo inchado no Sleaze aí? O que? Mano, o cara brotou aqui? Isso foi bug, certeza. O cara brotou ali do nada. Os hackers são os foras da lei da era da informática. Agora é os hackers. O script, né? Certeza. Ó. Ninguém vê os hackers com bons olhos hoje em dia. Esse hacker começou uma revolução em computadores. Cara, que... Olha esse cara, mano. Lupe valeu pelo Dodd. Eu já tomei travala desse cara, eu lembro. Ó. E este é o hacker que o inspirou. Dudu tomou Dodd hoje já. Vou considerar como um não. Ó. Olha. E este é o hacker que seguiu seu exemplo e pagou caro por isso. Rairo, vai com calma. Espera, eu sou low mestre. Não me trava. Trava... Ué. Tem pop lá? Era o Link Link? Opa! Ei, ei, ei. Beleza. O Sheriff tá lutando no top. Mas aí, automaticamente, depois que ele tava lutando no top, ele... Cara, será que o cara... Vamos tentar passar pano pro Sheriff. Será que o Sheriff, mano... Na hora que ele já tava lutando no top, ele viu que já ia matar o Ringer. Aí ele apertou F1. Que telava o próprio campeão dele. Aí ele usou no Yoda. Dava tempo. Ele tem essa... Uma Cavaligatrink. Essa habilidade. Ele pode ter olhado pelo minimapa que o Yoda tava chegando. Script safado. Uma Cavaligatrink. Vermelho. Essa é a visão que ele tem. Beleza. Deixa eu sair da frente dele aqui. Isso aqui não dá pra bailar. Irmão, o script não vai te dar noção de jogo. Não vai te colocar num nível onde você vai conseguir entender sobre o Goffinants. Nem com essa porra você tá ganhando. Nem com essa porra. Olha o seu nível. Olha o nível. O cara usar script e perder... O quão merda esse cara não é, né? Ele é uma máquina. Olha agora, chat. Olha o script. Fico olhando pro Kog. Full HP. Full mana. Não dá pra gente matar ele. Eu já gastei minha chuva de lâmina na Soraka. Ou seja, não tenho dano aqui pra ele. Olha o Kog. Cara, ó, tudo bem que, tipo, o auto-ataque do Nautic você vê pra usar o Cleanse, né? Mas é estranho o cara usar o Cleanse nível 1 dessa forma. Tipo, eles nem iam morrer, né? Mas, olha lá. Mas estranho. Ok. 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 Isso! Esse do Kame é bizarro, eu lembro. Olha. Mas vai desviar de todos os lãs. O que que é isso? O cara não toma uma, pô. O maluco era mono-jungle. Jogava de Kindred. E agora começa a jogar de zera. Fica todos os jogos e fida em todos. Eu falei, agora é Only Lune, Renato e Lulu. Esse cara mandava, viado. Nossa, vaneiram tudo. Olha o Lupão, né? Nossa, esse deixa eu até sair da cara bonita do Lupão aqui, velho. Olha ele. Ó. Análise. Mano, eles voltaram, gente. Eles voltaram mais potentes, ó. Acho que é o mesmo cara que fez o loop da Dodge. Ah, velho. Atenção, mano. Tensão de 10 e 1 às 10 da manhã. Mandou um Twitter ali, barra trava LOL. Dodge tá cashizada. Por favor, não. Valeu pelo Dodge, é foda. Olha isso, viado. Ô, como é que o cara fechava o seu LOL, galera? Como? Caralho, cara. O que você fez, mano? Como é que você faz isso? Como é que você fecha o meu cliente no meu PC, velho? Bizarro. Que isso, cara? Apontou de hoje já? Caramba, olha o Dudu, galera. Dá pra ver que ele até evoluiu na CAD, hein, mano? Olha ele magrinho, mano. Tá bom. Foi sorteado agora, então. Duvida, tá? Duvida não, Dudu. Olha, ele fechou o meu LOL mesmo, mano. Que porra, tio. Tá tirando, o cara realmente fechou o meu LOL, velho. Que porra é essa, cara? Outra no Dudu, coitada. Outra? Eu acho que eu lembro isso aqui, viado. Isso aqui foi, tipo, tudo no mesmo dia, no Dudu, tá ligado? A porra de Dodge de mim de novo! Cara, o cara... O cara já até tá falando aqui, velho. Matou como você lida com essa... Ó, é eu? Draven, valeu pelo Dodge, mano. Meu LOL fechou sozinho o BTW. E é porque baniram o Fiddle do Kenzie? Daí, moço. Eu consigo resolver o problema que a... Que isso, guys? Olha eu, mano. Olha a webcamzinha. Olha a minha cor, velho. Que que é isso? Que que tirar a webcam, cara? Ó a cabecinha. Olha as roupas, irmão. Olha a roupa que eu tava usando. Não, vamos voltar. Pera aí, deixa eu ver. Daí, irmãos, eu consigo resolver o problema que apareceu? Se consigo, show de bola. Vou dar meu melhor. Eu não consigo, continue a nadar. Vou só tá nadando aqui. Mano, pera aí. Quê? Nada então, ó. Pera aí. Começou... Quê? Meu LOL fechou? Eu fui. Eu fui uma vítima do Trava Lobby, velho. Deu o Dodge? Ué, não. Por que cadê o LOL? Ué? Você deu o Dodge? Nem fudendo, porra. Nem abriu pra poder picar. Eu tava entre os Lash e Pique. Esse tempo não tinha bandida querendo essa carcaça. Tinha dog. Era eu que dava atenção pra ninguém, viado. Pra Shurelia, né? No caso. Mas eu dei o Dodge. O que aconteceu? Só queria trabalhar igual um psicopata, vendo? Eu dei Dodge? Eu não piquei? Ó. Conversar com alguém tem ajudado? Ixi, velho. Ixi, esse final, guys. Minha mãe sempre diz... Sorria. Põe um sorriso nessa cara. Obrigado. Não teve nenhum clipe do Nick Link. Pôde almoçar em paz? Ela disse que eu tinha um propósito. Jogar LOL. Trazer risos e alegria pro mundo. Sou só eu? Yeah! Mano! O mundo tá ficando mais louco. Meu Deus! Ó, aquela parte. Coringou. Coringou. Mano! Mano! Qual é a graça? Esquisito! Que isso? Esse final? É o que eu acredito. Viu quem tá no chat? É o Nick Linguis. O Nick Linguis. Gotham se perdeu. Que covarde. Poderia fazer uma coisa tão cruel. Se escondendo atrás de uma máscara. Meu Deus, gente. Cara, esse final foi cinema, hein, mano? Toda foto. Toda essa fala do filme do Coringa. O cara de máscara indo roubar um poste no meio de uma praça pública, irmão. Ó. Coringou. Ficou louco. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Ó a cara. Caramba, ela tava na janela. Pera aí, vamos ver se dá pra ver. Ó a janela. Ó o poste. O poste. Tá na casa dele, irmão. Meu Deus. Cara, cinema. Tema esse final de vídeo, esse vídeo. Esse aqui é o vídeo antigo, galera, do Rato Imoral, que é o editor do Kenzie das Análises, viu, velho? Que vídeo foda. Nós nunca tínhamos visto ele em live, hein, mano? Já deixa o seu like aí e um comentário, fechou? Tchau.